José Barbosa, boa noite. Sabíamos que este fim de semana seria um fim de semana desafiante, um fim de semana de grande espetáculo, mas não conseguimos iniciar este fim de semana da forma que queríamos. O que faltou hoje? Eu acho que acima de tudo faltou consistência. Demos claramente um avanço ao Porto, de realçar, conseguimos ir buscar o jogo, mesmo contra uma equipa como o Porto, que é uma equipa que controla bem quando está à frente, muito inteligente taticamente, ainda assim conseguimos ir buscar o jogo, mas de facto realçar a nossa inconsistência. Tentarmos e trabalharmos para sermos consistentes o máximo tempo possível, se possível dos 40 minutos, e só assim conseguiremos batermos contra os outros candidatos ao título. Penso que é isso que temos retirado deste jogo e partir já e pensar já no próximo. De facto gostaríamos de ter começado o fim de semana com uma vitória, gostaríamos de terminar também o fim de semana com uma vitória, isso ainda é possível e é para isso que vamos pensar já no treino da manhã de manhã. Precisamente agora segue-se o Sporting, como olhamos para este desafio? Este desafio ganha agora mais importância? Penso que não, terá a mesma importância que tinha antes deste jogo começar. Nós encaramos primeiro um jogo cada vez e depois todos os jogos para ganhar e este não vai ser exceção, não seria diferente se tivéssemos ganho este. Perdemos, teremos que ganhar o próximo na mesma, independentemente do resultado do último. Jogamos todos os jogos para ganhar, sabemos que vai ser difícil, vai ser num campo extremamente difícil, com uma equipa extremamente difícil, um candidato ao título que claramente é uma das melhores defesas do campeonato, teremos que nos preparar da melhor forma. José Barbosa, muito obrigado. Obrigado.